Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com você Chico Rodrigo nesta série mostrando os valores que o profeta de Deus tinha e ensinava as pessoas alguns valores como generosidade, como confiança, como autoestima, isso que o profeta de Deus ensinava as pessoas, a humildade, a fidelidade as relações entre a pessoa e seu criador, as pessoas e seus semelhantes, vamos ver essa história aqui também, essa história tão legal, tão legal, tão legal, de um companheiro do profeta Muhammad o nome dele, Abdullah ibn Masurud, esse Abdullah ibn Masurud foi uma das primeiras pessoas que se converteu em islã, ele era pastor ele era de uma família, de uma tribo, na Arábia, em Meca que era uma tribo grande, numerosa, mas não era uma tribo, um clã principal, eles, por exemplo se fosse uma sociedade hoje, não eram as pessoas que moravam no grande centro, nem no centro, eram as pessoas que moravam lá no subúrbio, a tribo dele a tribo muito numerosa, eles serviam nas guerras como soldados não eram comandantes, eram comandados eles moravam na periferia de Meca e o Abdullah ibn Masurud veio de lá é, ele cuidava ovelhinha, cuidava ovelhas era bem jovem quando se converteu e ele acompanhou o profeta de Deus a vida inteira, tanto é que ele servia o profeta de Deus, o profeta de Deus tinha algo, ele andava em volta do profeta de Deus, tinha que estacionar o camelo ele pegava o camelo, servia o profeta estava sempre em volta do profeta de Deus aprendendo, escutando e olhando observando numa das viagens do profeta de Deus com seus companheiros, ou batalha, enfim, não sei o profeta de Deus gostava de usar o suac suac é aquela madeirinha que você já viu alguns muçulmanos usando para higienizar a boca e daí o profeta, o Abdullah esse Abdullah viu que o profeta estava assim o suac, o profeta procurando e daí eles estavam parados e tinha uma árvore aquela árvore que faz o suac, chama-se araque e o Abdullah pegou, subiu lá em cima da árvore ah, o profeta gosta do suac e ele está procurando, ele não tem então eu vou subir lá em cima da árvore e vou cortar um galho e dar o suac para o profeta o Abdullah subiu lá em cima o Abdullah subiu lá em cima e o Abdullah era uma pessoa ele era bem baixinho ele era bem magrinho muito, muito, muito magrinho lá no sul, fala as canelas finas, né? falava lá no sul, em Porto Alegre antigamente, o pessoal do enteus chama de cambito os cambito bem fininho falam lá do interior do grande sul até hoje eu falo em Porto Alegre os cambito, quando fala alguém ah, tem uns cambito fino quer dizer que essa pessoa é do interior que está falando, né? só no interior que fala os cambito fininho e o Abdullah subiu lá em cima daquela árvore para tirar os galhos e as pessoas sentadas descansando viram as canelas canela, os cambito as canelas fininha fininha, fininha esquelético era o Abdullah Ibn Mas'ud e alguns começaram a rir do porte físico do Ibn Mas'ud do Abdullah começaram a rir olha as perninhas ele como é fina acharam surpresa o profeta escutou aquilo falou o seguinte vocês estão rindo das canelas finas do Ibn Mas'ud é disso que vocês estão rindo dele da aparência física que ele não tem um shape que ele não é bombado vocês estão rindo que ele não tem a aparência de malha que é forte vocês estão rindo dele que ele é magrinho baixinho magrinho estão rindo da canela dele estão rindo das canelas finas dele ficaram silêncio sabe o que o profeta disse? o Allah juro por Deus que essas canelas finas que vocês estão rindo as canelas do Abdullah no dia do Jesus final estarão mais firmes que a montanha que a montanha de Uhud é uma montanha que tem quase mil metros de altura as canelas as pernas do Abdullah vai estar no dia do Jesus final no dia que tremer tudo que as pessoas vão sair correndo ele vai estar firme no dia do Jesus final assim como aquela montanha está firme no seu lugar olha o profeta de Deus dando uma lição dando um ensinamento olha o profeta de Deus ensinando as pessoas qual é a lição que o profeta está dando vocês acham estão rindo da aparência física das pessoas estão rindo que ele é fraquinho que ele fisicamente é fraco a fé dele a prática dele você vai ver no dia do Jesus final como ele é gigante como esse homem que os vossos olhos é fraquinho é mísero é magrinho perante Allah esse homem é um leão aos olhos de Allah esse homem é um gigante essa é a história do Abdullah e como algumas pessoas faziam desvalia de outras e vem o profeta de Deus mostrando o contrário mostrando o valor quantas pessoas você conhece na sua mesquita ou você conhece que são igual o Abdullah e o Ibn Masyur olha para ele fisicamente esse cara não aguenta nada pois é na batalha Ibn Masyur era o que mais aguentava fisicamente não aguentava nada fisicamente dava a impressão que não aguentava nada mas era uma montanha de fé era uma montanha de boas obras e o profeta Gideon faleceu ele ensinou ao Corão e participou das batalhas participou das conquistas e faleceu no ano 32 a Rígida ou seja faleceu 20 anos depois da morte do profeta Muhammad que a paz esteja sobre ele esta é a sunnah a sunnah é um sistema a sunnah é um sistema de vida e até a próxima e assalamualaikum e assalamualaikum